E um homem morreu soterrado em uma obra da rede pluvial na cidade de Mineiros, na região sudoeste do estado. Fernando dos Santos, de 43 anos, fazia a retirada da terra do local, onde passariam os canos quando o barranco cedeu. O corpo, infelizmente, ficou soterrado a 3 metros de profundidade. Em nota, a Prefeitura de Mineiros lamentou o acontecimento e afirmou que os primeiros socorros foram prestados imediatamente após o fato, mas o homem, infelizmente, não resistiu. A nota afirma ainda que a Prefeitura está prestando toda a assistência aos familiares.